E aí, constelação? Hoje foi bom, hein? Casos dos inscritos deste canal. Você conhece os produtos com a proposta de fazer um clareamento natural nos cabelos, como, por exemplo, Biondina, Sanin, em tese sem química? Pois é, no vídeo de hoje você vai ver como é que um produto desse contribuiu pra quebra do cabelo da Daniele. E falando em natural, olha só este cabelão da Tannis, inscrita deste canal, e ela foi descolorir as madeixas todas sozinha em casa. Vamos ver no que deu. Vídeo forte, então já se prepara aí. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar todas as notificações, maratonar os vídeos do canal e fazer parte da nossa constelação linda, maravilhosa, cheirosa. A Starbucks de agosto tá valendo, tá? Você pode levar ela pra casa, então corre pra interagir comigo aqui no canal e também nas minhas redes sociais e participar. Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e essa é a quinta da constelação do seu estrelando. Vamos lá, meus amores. Vamos começar com o caso da Dani, que não teve uma boa experiência com a famosa loção que promete clarear as madeixas de forma natural, não tão natural assim. Olhem, lindezas, o cabelo natural da Dani é assim, liso, com leves ondulações no comprimento e castanho bem escuro, né? Desde novinha que ela gosta de mudar mesmo a cor dos cabelos. Já teve várias coisas, inclusive cabelos coloridos. Olha só, que bonitão, né? Um degradê de cores e tal. Mas nessa descoloração, pro colorido, meus amores, ela já teve um pouco de corte químico. Olhem só, algumas mechas foram quebradas aí na altura do azul mais claro. Percebam, na nuca, próxima nuca, quebrou bem aí. E as pontas também, o restante do comprimento também afinou por quebra. Então ela teve que cortar o restante do cabelo na altura deste curtinho aí que ficou da nuca, do corte químico. Tonalizou o cabelo, mas depois não mexeu. Foi deixando ele crescer, foi recuperando e tirando este colorido aí dos cabelos. Mas até então tudo ok, cortou ali, foi resolvendo. Beleza, agora que começa o babado todo, que realmente mexeu com a autoestima da Dani. 2019 nesta foto. Olhem aí, meus amores, cabelos saudáveis, né? Da Dani aí, já recuperados daquele primeiro episódio de corte químico, cheios. Aí ele estava apenas com uma coloração 4.0, um castanho médio. Porque ela já estava querendo clarear as madeijas. E foi neste momento, então, que ela conheceu um dos clareadores de reflexos naturais e começou a usar. A intenção dela não era de deixar loirão, tá? Era de clarear um pouquinho mais o cabelo. E como é que funciona um produto desse, meus amores? Ele tem um extrato de camomila na composição. Isso porque já foi comprovado que realmente a camomila, somada ao calor, quando entra em contato com o pigmento dos fios, com o pigmento do cabelo, ela pode dar uma clareada. Mas no caso desses produtos clareadores, além aí do extrato da camomila, também tem uma ajudinha da água oxigenada. Mesmo que em menor quantidade, mais tem. Então, por isso que não é tão natural assim. E na época, a Daniele não sabia disso. Então, foi assim que ficou o cabelo dela, meus amores, com cerca de 7 meses de uso do clareador. E sempre que ela lavava o cabelo, ela passava. E passava bastante, porque ela não estava vendo resultado. Aí ela sempre aplicava, aplicava bastante. Até porque a proposta desse produto também, não é assim de clarear imediato. É de promover um clareamento gradual, conforme você vai usando. E o cabelo dela ficou 7 meses usando, e ficou com essa cor aí, ó. Vejam só. Clareou pouca coisa, não ficou a cor que ela esperava. Ficou meio avermelhado, se vocês repararem aí. Este tom avermelhado, alaranjado, há vários relatos de pessoas que usam, que fica realmente nesse tom. Aí, pra corrigir, precisa passar bastante shampoo matizador de louro, e vai corrigindo aí essa cor durante o processo. Mas a Dani não estava satisfeita, não estava gostando do resultado que estava dando no cabelo dela, estava se incomodando muito com essa cor. Então, ela foi lá e, ó, cortou bem curtinho, meus amores. Vejam só. Cortou bem curtinho, pra tirar o máximo da cor. E não fez mais nada. Depois desse corte aí, ela não mexeu na cor, não pintou, deixou o cabelo 6 meses respirando, crescendo natural. Peguem esse detalhe, ela ficou 6 meses sem usar o clareador. Mas depois desses 6 meses, a vontade de clarear as madeiras, de ter uns reflexos mais claros, continuou. E foi aí, então, que a Dani decidiu dar um up no visual e fazer um moreno iluminado. E olha só a referência que ela mostrou pra cabeleireira. Ela não foi fazer em casa. Ela procurou um salão de beleza pra fazer. Aí, ela queria esse tom, assim, não é um tom tão aberto, né? Não é muito loira, é realmente mais pro avelã, nada muito claro. Então, vamos lá. Encontrou a cabeleireira e foi na fé. Porque não teve nem teste de mechas. Tá certo ou tá errado? Conta aí você pra mim. A gente sempre tem essa conversa por aqui, mas é muito importante ressaltar que precisa, em qualquer cabelo, em qualquer procedimento químico, fazer o teste de mechas. Até mesmo num cabelo virgem, como nós veremos no próximo caso. E, então, tá, a Dani foi fazer o procedimento. Enquanto a cabeleireira tava fazendo a parte da frente, ela percebeu que a parte de trás já tava platinada, já tava branco, já tava uma cor, assim, que a Dani não queria. A cabeleireira assustou. Tipo, meu Deus, por que a cor abriu tão rápido desse jeito? E foi uma loucura, uma correria pra lá e pra cá. Vem pra cá, lava cabelo, tira produto. E, minha nossa, por que esse cabelo clareou tanto, tão rápido? Porque os fios já estavam fragilizados e despigmentados por conta do clareador. Bom, descoloriu muito. E aí, precisou repigmentar, tonalizar este cabelo. Isso é o primeiro resultado de salão. É, realmente, olhando assim, neste momento, não ficou tão ruim a cor, né? Deu ali pra se virar nos 30s e corrigir, chegar um pouco próximo do que ela queria. A Dani já percebeu que o cabelo dela tava duro, como se ainda tivesse produto no cabelo dela. Muito que bem. Foi embora, saiu do salão. Tchau, obrigada. Chegou em casa. E a mágica do salão terminou. Lavou. Primeira lavagem. Resultado. Cabelo extremamente elástico. E a tonalização que foi feita lá no final, simplesmente não pegou. Ela lavou o cabelo, saiu tudo. Ficou aquele tom claro lá que ela não tinha gostado. Então, não adiantou de nada a tonalização final. Não pegou nos fios. Não repigmentou. Olha só que curioso. Aí, então, que veio na cabeça dela o clareador. Gente, mas não era um clareador natural? O que que tá acontecendo? Pois é, meus amores. Todos os produtos têm os seus prós e os seus contras. E no caso dela, quando ela usou esse clareador, fragilizou tanto o fio, tirou tanto o pigmento do fio aí, que ela não conseguia mais pigmentar, não conseguia tonalizar, não ia. Ela já correu pro salão, não ficou mexendo pra não quebrar o cabelo mais, né, de imediato. Chegando lá, foi feita uma reconstrução pra tentar dar uma segurada aí nesses fios, pra que não fosse, assim, um corte químico muito severo. Segurou um pouco, mas não teve muito jeito. O cabelo foi indo de mal a pior, foi quebrando. Tentava escurecer, tonalizar novamente, não dava certo. E com isso, o cabelo ia quebrando, ia quebrando. Então, ela tomou uma decisão que ajudaria a salvar a sua autoestima. Decidiu colocar mega ré, lindezas. Fez todo um tratamento no cabelo, se preparou toda e colocou o mega ré. Belíssima, né, lindíssima. Realmente, aí, pela postura dela, a gente vê que uma nova mulher, né, se amando mais, realmente foi algo que ajudou a autoestima dela. Fez a correção de cor, então, depois de bastante tratamento, conseguiu tonalizar, repigmentar aqueles fios que não iam de jeito nenhum. E a intenção dela de colocar esse mega é até que o cabelo natural dela se recupere, que ela possa tirar o mega. Nós já falamos neste canal o quanto é importante você ter a consciência de que não é só colocar o mega, né. Você precisa estar com a técnica adequada. A pessoa que vai aplicar precisa realmente ser um profissional qualificado. E aí, você também precisa respeitar aí as manutenções, os cuidados que você tem que ter com este mega ré. Então, ela tá aí com o mega ré há um ano e pouquinho, fazendo manutenções a cada dois meses. Vamos acompanhar como é que foi durante este ano aí o andamento do cabelo natural da Dani. Ela mostrou as fotos pra gente, olhem só. Vejam como é que tava no início lá, o cabelo fraco, quebradiço, olhem lá, bem fragilizado. Agora, prestem atenção na última foto, que é a foto mais recente que ela fez. Tá enorme já o cabelo, né. A parte danificada continua um pouco ali, né, mais pra baixo ali nas pontas, mas nada que ela não corte também essas pontinhas aí e já vai conseguir continuar com um cabelão, um cabelão cheio, um cabelão saudável, bonito. Então, vejam, no caso dela, realmente o mega ré aí ajudou. Um caso diferente aqui no canal e que serve de alerta pra gente, né, prestar mais atenção nos produtos, aprender a ler os rótulos dos produtos, de qualquer produto, meus amores. E bora pro próximo caso de hoje. Mais uma inscrita linda na nossa quinta da constelação de hoje. Essa é a Tannis, meus amores. Olhem aí o cabelão dela. Cabelão enorme, objetivo capilar de muita gente, né. E esse cabelo era natural, viu, sem alisamento ou coloração. Aí, vamos lá, a Tannis resolveu mudar. Tava enjoada ali do visual, da cor do cabelo dela por muito tempo, por muitos anos daquele jeito, resolveu mudar. Ela queria fazer um ombre hair, meus amores, sabem? Olha, um exemplo aí do ombre hair é essa técnica que mantém a raiz escura, né, e vai clareando a partir da orelha, mais ou menos. É uma técnica muito bonita, né, um cabelo muito bonito, mas que pra fazer exigem alguns cuidados, o profissional tem que ser experiente pra ficar um resultado bem legal. Mas na ansiedade, naqueles cinco minutos que bateu ali, o que vocês acham assistindo meu canal? Vocês são experientes em estrelando. A Tannis resolveu fazer este ombre hair, essa descoloração toda, na casa. Foi assim que ficou o cabelo da Tannis de imediato, meus amores. Olhem só imediatamente a perca do volume, né, por quebra dos fios. E laranja não ficou nada da cor que ela queria, não ficou nada do jeito que ela queria. Ficou bem ressecado, bem quebradiço. Não conseguiu fazer a descida e a mescla de cores de um jeito mais natural, como eu já tinha dito pra vocês. É uma técnica difícil até pra cabeleireiro, né. E aí ela não satisfeita com a cor, já que já tinha feito, ela decidiu fazer o quê? Descolorir novamente, tentar uma nova descoloração pra ver se chegava no tom de loiro que ela queria. Olhem só como é que ficou nessa segunda tentativa. O cabelo dela, ainda assim, não clareou tanto. Era um cabelo escuro, então, assim, difícil pra chegar no tom. Tirou aquele laranjão que não estava gostando. Vejam essa foto de costas. Tá bem marcado a diferença aí entre o escuro e o claro. E foi puxando mais pro marrom ali. Ainda assim, não ficou do agrado dela. Ela estava detestando. Aí a autoestima começou a ser abalada. E descoloriu bem, né, gente? A maior parte do cabelo. Em relação à saúde do cabelo, continuou neste momento semelhante lá à da primeira foto. Apesar de já ter tido uma quebra ou outra, ainda tem um comprimento, tem um volume. Então, o cabelo dela foi guerreiro, hein? Aí a Tânia se olhando no espelho. Ai, mas você sabia que não tá legal ainda. Não tá do jeito que eu queria. Não era assim. Não era isso que eu imaginava. Se isso acontecesse com você, o que você faria? Ela não estava satisfeita. E aí entrou uma nova descoloração. E depois, outra descoloração. E mais outra descoloração. E outra. E outra. Foram cinco descolorações dentro de três meses pra tentar acertar aí a cor. Acompanhe comigo pra você ver como é que foi ficando o cabelo dela a cada nova descoloração. Quanto mais ela tentava acertar, mais ficava fora, mais ficava longe do que ela queria, do que ela esperava. E com isso também, as pontas foram ficando cada vez mais ressecadas, mais quebradiças. Olha, com certeza a Tânia pensou assim, gente, agora eu já fiz, agora eu vou terminar, agora eu vou tentar corrigir. Esta foi a quarta descoloração. Conseguiu ali dar uma melhorada um pouco na divisão entre as duas cores. O comprimento continuou parecido, o tom também. Mas então vamos para a quinta e última descoloração. Foi aonde não teve jeito, foi aonde realmente veio o corte químico. Gente, agora ela se aproximou muito da raiz. E vejam o tanto que fragilizou o cabelo dela. Fez um V, né? O corte químico foi assim, um V. O que sobrou ali de pontas bem ralas, finas, porque foi a quebra mesmo do comprimento todo do cabelo dela. Reparem que ainda ela teve a sorte de que quebrou mais embaixo, né? Que fez esse V. Porque, gente, olha, é um cabelo assim que correu sérios riscos de ser quebrado desde cima, realmente. Com a quantidade de procedimentos químicos aí, descolorações. Então, assim, ela conseguiu ainda manter um pouco do comprimento do cabelo, cortou, escureceu novamente e foi desse jeito que ficou. Uma mecha ou outra, a lidar, a descoloração ficou aparecendo e tal. E este é o cabelo dela finalizado com chapinha, tá? Mesmo que o estrago maior tenha sido nas pontas aí, mais no comprimento do cabelo, na parte de cima, nesta foto agora sem chapinha, sem finalização, sem nada, e a luz do dia, a gente consegue ver que também quebrou bastante da parte de cima fragilizou bastante. Ela tonalizou com castanho escuro. Este é o cabelo dela como está agora. Então, ela está na luta para recuperar o cabelo, para que cresçam os fios quebrados, vai igualando aí, e deixar o cabelo no mesmo comprimento que era antes. Gente, a Tânis também foi maravilhosa de compartilhar essa história com a gente, né? Porque ela quis mostrar, ajudar outras pessoas a incentivar, mostrando que não é porque o cabelo é virgem, porque o cabelo era natural, que você pode sair fazendo aí descolorações, procedimentos químicos um atrás do outro, que é preciso realmente respeitar o tempo do cabelo. E essa foi a nossa quinta da constelação de hoje, dois casos diferentes, e que a gente aprendeu tanto, né? Quanta coisa! Eu amo essa troca que a gente tem. Então, por isso, muito obrigada para vocês que estão participando, para vocês que estão enviando a história de vocês. Ó, para quem quiser me enviar, não envio ainda, aproveita e me manda aqui neste e-mail, tá? Conta a sua história, manda fotinhas, deixa lá um jeito que eu possa te contatar, né? Um Instagram, um telefone. Dani e Tânis, até combinou! Dupla sertaneja, Dani e Tânis, muito obrigada por vocês terem compartilhado a história de vocês. Meus amores, se eu não esquece de deixar o seu like para estar, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, que vai me ajudar muito, muito, muito a continuar gravando esses vídeos para vocês. Ah, eu estou te esperando nas minhas redes sociais também, hein? Corre lá para você pegar outras dicas e ficar sempre atentos às novidades do Estrelando. Ah, beijos estrelados no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo, lindezas! Tchau, tchau!